Se você está em busca de uma solução eficiente para manter seu espaço climatizado durante todo o ano, independente das variações climáticas, você está no lugar certo. Assista este vídeo até o final e confira a nossa lista com os 5 melhores ar-condicionados quente e frio 12.000 BTUs de 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada ar-condicionados quente e frio 12.000 BTUs em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar, ar-condicionado Split Inverter Highwall Springer Mi Dash Treme Save Connect 12.000 BTUs Quente e Frio. Este ar-condicionado combina conforto e conectividade, permitindo configurar o aparelho de qualquer lugar através do aplicativo Smart Home. Com a integração de Alexa e Google Assistente, é possível controlar o dispositivo por voz, monitorar o consumo de energia e receber alertas no celular. A função de ajuste da curva de sono proporciona um descanso tranquilo, enquanto a programação baseada na geolocalização GPS do smartphone facilita o uso diário. Além disso, a tecnologia Inverter e o fluido refrigerante R32 garantem eficiência energética, sendo certificado com a classificação a do Inmetro, contribuindo para a economia e responsabilidade ambiental. O modo Turbo acelera o resfriamento, atingindo rapidamente a temperatura desejada, enquanto o sistema Air Magic com tripla filtragem e ionizador elimina até 99,9% de vírus e bactérias, removendo também pólen e impurezas do ar. A função Eco Noite reduz o consumo de energia em até 70%, e a proteção Gold Fina Condensador assegura durabilidade contra oxidação e corrosão. A tecnologia Active Clean remove poeira, mofo e graxa do evaporador, evitando odores e congelamento. Com um controle remoto que possui bacligue, funções de desumidificação, temporizador e a capacidade de seguir a temperatura ao redor do controle, este ar-condicionado oferece uma solução completa de capacidade de resfriamento e conectividade Wi-Fi. Possui uma avaliação média de 4.7 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.019 a R$ 3.499, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos o ar-condicionado Split Inverter Filco Espelhado Quente e Frio. Este ar-condicionado split é ideal para diversos espaços, destacando-se pelo baixo consumo de energia, fácil manutenção e operação extremamente silenciosa graças à sua unidade externa. Equipado com um desumidificador, ele remove a umidade excessiva do ar, criando um ambiente mais confortável e saudável. A tecnologia inverter deste aparelho aumenta sua eficiência, melhora a capacidade de refrigeração e mantém a temperatura constante, garantindo um clima agradável. A conexão Wi-Fi, disponível com um kit vendido separadamente, permite gerenciar o ar-condicionado remotamente, possibilitando ajustes de temperatura e controle de ligar-desligar com um simples clique. A função de sono ajusta a temperatura automaticamente durante a noite, proporcionando um sono tranquilo sem a necessidade de interrupções. Com uma capacidade de resfriamento de 12.000 BTUs, 4.000 frigorias, potência de 1.280 watts, função de desumidificação, temporizador e controle remoto, este ar-condicionado é uma solução completa para atender suas necessidades de climatização. Possui uma avaliação média de 4.7 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 2.699,90 a R$ 3.050,00, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos o ar-condicionado Split Grey Inverter 12.000 BTUs. Este ar-condicionado é um destaque na linha de produtos da Grey, pois oferece uma combinação de tecnologia avançada, eficiência energética e diversos recursos que garantem conforto máximo em qualquer ambiente, seja residencial ou comercial. Utilizando o fluido refrigerante R32, este modelo proporciona um desempenho superior em refrigeração e aquecimento, com uma pegada ambiental significativamente reduzida. O sistema de autoaprendizado ajusta-se automaticamente aos hábitos do usuário, garantindo uma temperatura ideal com baixo consumo de energia, enquanto o sistema de resfriamento rápido assegura uma climatização eficiente em minutos. Além de conforto térmico, o Grey G-Top Auto Inverter também melhora a qualidade do ar com seu sistema avançado de filtragem. Filtros supressores de nanopartículas de poeira retém partículas como poeira, pelos filtros de animais e fibras de tecidos, reduzindo alergias respiratórias. Filtros antibacterianos e ionizadores de prata eliminam até 99% das bactérias e vírus do ar, criando um ambiente mais saudável e seguro. Desenvolvido com materiais de alta qualidade e tecnologias de proteção como tratamento anti-corrosão e proteções Blue Fing e Golden Fing, este ar-condicionado é durável e resistente. Com conectividade Wi-Fi integrada, permite controle remoto via dispositivos móveis, tornando a gestão do conforto em casa ou no escritório mais prática e eficiente. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 2.859 a R$ 3.335, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de ar-condicionados quente e frio 12.000 BTUs. No segundo lugar, temos ar-condicionado Samsung Windfry Connect Split Inverter Frio-Quente. Este ar-condicionado oferece conforto térmico durante todo o ano, combinando conveniência com economia de energia através de diversas tecnologias avançadas. Com conectividade Wi-Fi e compatibilidade com assistentes virtuais como Google Assistente e Alexa, ele pode ser controlado remotamente pelo smartphone via aplicativo Smartphones ou por comandos de voz. A tecnologia Windfree da Samsung cria um fluxo de ar suave e uniforme, evitando a concentração de ar refrigerado em um único ponto, o que é ideal para quem é sensível ao vento frio, prevenindo crises alérgicas ou respiratórias. Este aparelho possui velocidade de resfriamento e um filtro antibacteriano eficiente que retém partículas de poeira, alérgenos e bactérias, garantindo um ambiente mais saudável. Além disso, a função AutoClean remove poeira e umidade do interior do aparelho ao ser desligado, e o modo GoodSleep regula a temperatura durante a noite para um sono tranquilo. A tecnologia digital Inverter Ultra assegura grande economia de energia, utilizando apenas 27% da energia demandada por outros modelos, e recebe a nota máxima de eficiência energética do Inmetro, tornando-o uma escolha inteligente para conforto e economia. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5. E seu preço varia entre R$ 3.599 a R$ 3.849, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, ar-condicionado Split HW Inverter LG Dual Voice Quente e Frio. Este ar-condicionado possui uma capacidade de 12.000 BTUs tanto para resfriamento quanto para aquecimento, e trabalha com uma potência de 3.000 watts na refrigeração e 1.030 watts no aquecimento, além de frigorias de 3.000. Com funções de desumidificação, dormir e tecnologia inverter, o modelo também é equipado com Wi-Fi, permitindo controle remoto e operações via aplicativo LG FinQ. Este aplicativo possibilita ativar o ar-condicionado antes de chegar em casa e monitorar o consumo de energia, o qual pode ser ajustado em níveis de 100%, 80%, 60% e 40% através do controle remoto para economia de energia. O aparelho é projetado para durabilidade com a serpentina de cobre Goldfin, que protege contra corrosão diária e maresia, e suporta picos de energia de até 450 volts. A inteligência artificial incorporada ajusta automaticamente a climatização baseando-se nos padrões de uso e nas condições ambientais para oferecer o máximo de conforto. Basta ativar o modo Smart Care para que o dispositivo personalize suas configurações de acordo com os dados de uso e a temperatura ambiente. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 1.030 compradores reais E seu preço varia entre 3.039 reais a 3.324 reais, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar o ar-condicionado quente e frio 12.000 BTUS que atende às suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher o ar-condicionado, se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.